O Roberto Tomás, ele foi a sede da Delegacia da Polícia Federal e ele traz pra gente informações sobre a contagem regressiva para o domingo de eleições, né? Será que vai ter gente confrontando a lei, será? Cometendo crimes eleitorais? Com a palavra, então, Roberto Tomás. É isso mesmo, Nico. Contagem regressiva, né? Dessa reta final para as eleições 2022. Domingo, então, tem eleições e eu estou na sede da Polícia Federal, aqui em Governador Valadares, na Delegacia, e vou conversar com o delegado Andrei Borges, que tem outras informações. Andrei, quais os crimes mais comuns cometidos nas eleições? O crime mais comum, sem sombra de dúvida, é o crime de boca de una, né? Que é o, então, o candidato ou, então, alguém por ele, fazendo aglomerações de pessoas, fazendo propaganda eleitoral, o derramamento de santinhos no dia das eleições. Esse é o crime mais comum, mas temos também o transporte irregular de eleitores, nós temos também a compra de votos, tudo isso é sabido. Agora, tem algumas características que são, para essa eleição, igualmente, entrar com o aparelho celular, que hoje, né, tão difundido e quase todo mundo tem, não pode? Sim. As resoluções do TSE, que verso sobre o tema, deixou terminantemente proibido a entrada nas cabines de votações, portando os aparelhos celulares. Então, o eleitor, ele vai ter que deixar, ele pode apresentar o celular pro mesário e título para o mesário, e após, para entrar na cabine de votação, ele tem que deixar o aparelho com o mesário. Agora, para os militares, os militares não vão poder entrar também dentro da cabine com a arma? Não, não é bem assim. Todos os policiais, não só militares, que estiverem em serviço, eles podem entrar na sessão eleitoral e nas cabines de votação, evidentemente, para votar armados. Agora, os demais militares, os demais policiais que não estiverem trabalhando, eles não podem entrar nas sessões eleitorais portando arma de fogo. Então, quem tiver escalado, sim, quem não está trabalhando, não é permitido. Sim, é dessa forma. Quem não estiver trabalhando por algum motivo, que não esteja na escala, que esteja de licença médica, por algum afastamento qualquer, ele não pode entrar armado nas sessões eleitorais. A Polícia Federal vai estar com o efetivo disponível aqui no dia de domingo, fazendo qual tipo de trabalho? Olha, a nossa delegacia é responsável por diversos municípios e sessões eleitorais. Nós vamos estar fazendo um trabalho preventivo, de forma ostensiva, nas ruas, para combater o derramamento de santinhos. A população tem que saber que isso é crime de boca de urna. O sistema olho vivo vai estar atento nesse derramamento de santinhos. De forma muito austera, nós vamos estar presentes aqui em Governador Valadares, Ipatinka, Nanuque, Teoflotone, nas ruas. E também para fazer o trabalho de polícia judiciária, naqueles casos em que se ficarem comprovados, se tiver flagrante de crime, vai ser lavrado o procedimento aqui na nossa base, aqui em Valadares. As pessoas, então, que foram pegas cometendo algum tipo de crime, vêm logo para cá, para a delegacia? Sim, policiais militares, civis ou os próprios policiais federais que constatarem o crime vão trazer aqui para a delegacia de Governador Valadares, para a lavratura de TCOs e flagrantes policiais. Ok, bom trabalho para vocês, então, no próximo domingo. Domingo de eleição, Nico, então, está aí o recado da Polícia Federal e também o desejo para que a ordem seja, em primeiro lugar, para todos os brasileiros. É com você, Nico. Claro, Tomás, obrigado aí. A gente falou com o representante da Polícia Civil, o delegado Vinícius Sampaio. Ouvimos também a Polícia Federal, que, por excelência e por força constitucional, é a que vela pela questão principal dos crimes eleitorais.